Augusto Nunes, o presidente deve ou não deve participar de protestos, apesar da pandemia que estamos vivendo, Augusto? Olha, ele deve evitar essa participação, tem repetido agora essas declarações todas aí, sobretudo a conversa fiada do Rodrigo Maia, essas declarações mostram que os poderes são iguais, mas o executivo é menos igual que os outros. O presidente não pode falar nada de ninguém porque ele está ameaçando o Estado Democrático de Direito. O Rodrigo Maia pode, por exemplo, se referir ao então ministro Sérgio Moro como um funcionário aí do presidente Bolsonaro, debochando. Sérgio Moro e o Dias Toffoli pode debochar do posto Ipiranga, né, que é o ministro Paulo Guedes. Esses podem fazer o que quiser. O Celso Tibelo pode comparar, por exemplo, o presidente Bolsonaro ao Hitler. E isso aí não é nenhum desrespeito ao poder executivo na visão do Botafogo, né, com o dinome do Rodrigo Maia no Departamento de Propinas do Odebrecht, que como todo réu tem muito respeito por quem vai julgá-lo. Caso dos ministros do Supremo. Ele ainda está sem problemas com a justiça porque ele tem a imunidade parlamentar e direito ao foro privilegiado. Agora, o Bolsonaro aparece aí pedindo para baixar a bola. Todo mundo, os dois, o Rodrigo Maia, que só respeita o Supremo, acha que o chefe do executivo está tentando um golpe, trata como golpista, e o Celso Tibelo nem perde tempo com explicações. Ele é o ofendido. Ninguém, repito, está insultando a instituição. Estão dizendo a verdade sobre alguns dos seus ocupantes que não merecem respeito. Sempre o conflito entre os poderes, Rodrigo Constantino. Pois é, Tiago, mas além do que o Augusto disse, né, as prioridades de Rodrigo Maia, de João Dória, são muito esquisitas. Eles estão preocupados com o presidente montar um cavalo. Eles estão preocupados porque ele saiu sem máscara. E alguns outros ficaram em pânico porque ele bebeu leite numa live. Enquanto isso, nenhuma palavra sobre a Antifa e esses baderneiros e vagabundos destruindo patrimônio público, ameaçando a democracia nas ruas. E que ainda são chamados de atos pró-democracia por parte da imprensa. É isso que está tudo errado. É muito mal calibrada a sensibilidade dessa turma. É uma coisa espantosa. O Lula, que está fora da prisão por ajudinha dos amigos no Supremo, se reuniu esses dias, coincidentemente, poucos dias antes dessa baderna tomar conta do país, com as máfias sindicais e com a turma também dos gaviões. Vamos lembrar que começou com torcida organizada, que todo mundo sabe que é dominada por bandidos, marginais. Tem tudo fechado pela polícia, não pode entrar nem no estádio. Então, nisso, ninguém toca. Ninguém fala do ministro do Supremo, que está cuidando de um inquérito que envolve o nome do presidente, falar que o presidente é Hitler. E isso não é problema. Rodrigo Maia sempre com aquela pose de estadista e o governador João Doria, muito preocupados com o presidente subir num cavalo ou num helicóptero. E nenhuma palavra sobre esses atentados às instituições no país é muita falta de senso de prioridade. Não estão entendendo o que está acontecendo lá fora ou, pior, estão entendendo bem demais.